E aí galera, tudo tranquilo com vocês, estamos aqui, ancorados, como a gente sabe, aqui na água, para pegar as sardinhas, atrás das sardinhas, para fazer escarviva, já apareceu uns três cardumes, vai dar uma sumidinha, mas vai aparecer daqui a bomba de novo, beleza? Parece que ela não sabe aqui, vamos, aí galera, aqui desce sete braças mais ou menos, que é a altura que passa a sardinha mais ou menos, vai dando estoquezinho, estoquezinho não sabe aqui, até esperar ela ajudar, a bom carreira no anzol. Olha, o senhor não está medindo as braçadas, sete braçadas, senhor? Sete braçadas. Pronto, as sete braçadas é a profundidade ideal. Vamos, vamos, vamos. É pessoal, agora vamos fazer uma pescazinha aqui, um sabiqui, para pegar umas, chega, para pegar umas sardinhazinha, para fazer isca, para a gente pegar os monstros com essas iscas aí, viva, uma sardinha, beleza? Um sabiquizinho aqui, ó, nosso amigo Anselmo. Vamos lá. Cadê essa? Uma sardinha, Anselmo. Tem que ter bronca, as sardinhas está difícil, viu? Não, mano, vai chegar. Agora tem um outro. Olha, galera, aqui foi uma pesquinha, um sabiqui aqui, ó, para pegar as iscas, pegar umas sardinhas para fazer isca. Está no fundo dela, hein? Sete braças, uns sete metros mais ou menos. Barreia e sobe, barreia e sobe. Chegou. Chegou? Pegou? Ó, já pegou aqui, ó. Aí já, levanta. Aqui, ó. Pergunta. Ah, chegou uma. Chegou uma. Opa, legal, prefeito. Quanto mais braças, no meio de um? Sete braças, mais ou menos. Uma sardinha já foi. Foi. Ó, isso aqui, que peixe é esse? Pescadazinha. Ah, pescadazinha. Certo aí, vai. Bota aí, para a gente fazer isso aqui, ó. Pescadazinha aqui, ó. Sabe aqui, não sabe aqui. Tirei, Tiago. Vou botar ela lá, não. Chegou em rocha. É. De grau. Já apagou, né? Não fez nada. Sem a mulher, né? É. Sem a mulher. Sem a mulher, pelo amor de Deus. É. Aí, galera, não sabe aqui. Saiu um galinho aqui, ó. Vou soltar ele. É a minha vida. Beleza? Show de bola. Não sabe aqui. Vou soltar o bichinho. Vai. Ei, Tiago. Corãozinho. Oxe, um corão. É, topado. É. Topado. Corãozinho. Ó, ele passa o céu do Bacalhão ali, ó. Um braço. Ó, imagina a sardinhazinha. Não sabe aqui. Isso que é perfeito, é para os monstros. Bota no balde. Bota no balde, Anselmo. Bota no balde, não mata a bichinha. Ó, valeu. Vou descer de novo. Ó, olha. Galera, pão. Mais duas sardinhazinhas. Mais duaszinhas. Não sabe aqui. Aí, ó. Kisuke. Nosso mestre. Nosso mestre hoje está sendo Kisuke. Porque o outro mestre, você joga. Ha, ha, ha. Tá aí, pô. Embarcou. Sardinha de gaia. Sardinha de gaia. Sardinha de gaia? Que onda da porra. Sardinha de gaia. Quer não, eu já... Esse anzol prateado é danado mesmo. Prateado. É. Meio dourado. Da cor de ouro, ela não quer. Aí, ó. Não quer pra. Parece que ela não sabe aqui. Sabe aqui. É que eu sou o elefante. Usou o prateado. Pega mais do que o dourado. Ô. Soltou? Mas veio uma sardinha. Ele não ia dar uma pancada dessa aqui, não. O chicharro soltou, mas veio a sardinha. Ó. Mãe mais rata. Mãe mais rata. Fui. Obrigado.